Bom, mas vamos mudar de assunto aqui, você pode participar da pesquisa. Já estou no estúdio com a Nicole Lima. Sabe quem é a Nicole Lima? Claro que você sabe. Nossa apresentadora vai começar segunda-feira. Nicole, seja bem-vinda. Muito bom dia pra você, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia pra você, Porta Nova. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando aí o DF no ar. Me tiraram da cama hoje cedo, né? Já acostumando aí com a nova rotina, com todas essas mudanças, porque segunda-feira tem novidade aqui na tela da Record. Exatamente, Record TV Brasília com o novo Balanço Geral da Manhã, que é o programa que começa antes do DF no ar. Daí você falou acordar cedo, eu costumo dizer que o telespectador nosso acorda cedo. E eu acordo ontem, eu acordo na madrugada, começo a trabalhar ainda na madrugada. Eu adorei isso, adorei isso. Eu também já percebi que eu vou acordar ontem, mas tá tudo certo, tô gostando demais. Dessa nova rotina, foi uma semana muito intensa, porque a gente tá preparando sim um Balanço Geral Manhã maravilhoso pra todos vocês. Pra quem já me acompanha, vai continuar aí acompanhando às seis e meia da manhã. Pra quem ainda não me conhece, eu tô chegando e a gente vai fazer um trabalho muito bacana aí nas manhãs da Record TV Brasília. Vai ser legal. O que o pessoal pode esperar do programa em termos de conteúdo? Como é que vai ser? Pode esperar. Eu trago muito dessa minha bagagem do jornalismo policial, mas também de reverência, né? Então, a gente vai falar muito sobre comunidade dessa forma leve pra quem tá acordando, pra quem quer acordar de uma forma leve, de uma forma mais alegre e também bem informada. Então, vamos trazer serviços pra que você possa aí... Vamos fazer... Você é o despertador e a agenda, né? Da pessoa ali. O que ela vai fazer durante o dia? Como é que vai ser aí decidir o ritmo do dia? Eu espero que comece aí com a gente no Balanço Geral Manhã. Legal. Estreia segunda-feira, mesmo horário, seis e meia. E a gente vai todo dia bater aquela bola na transição do programa, que se a gente bate um papinho ali entre os dois estúdios. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô muito feliz. Vai ser legal. Tô muito feliz. Semana de muito trabalho. Já pilotaram, fizeram piloto. Pra quem não sabe, piloto é um teste pra gente ver como é que fica a dinâmica do jornal. Andei vendo, achei legal, bacana. Tá tudo certo. Deve estar ansiosa pra estrear. Tô. Eu tô muito ansiosa. Tô ansiosa, tô nervosa. Compartilhei com você ali no camarim, com todo mundo, né? Eu fui muito acolhida aqui, gente. Me senti acolhida. Fui muito bem recebida por toda a família, né? Da Record. E se eu tô ansiosa, eu percebi isso no público também. As pessoas estão... Quando é que começa a gente quer te ver na tela da Record? E isso, esse apoio e esse carinho, receber, né? Esse apoio e esse carinho e ver que tá todo mundo esperando aqui me deixa até mais tranquila. E com certeza, com a certeza, que a gente vai fazer um trabalho incrível, de muito sucesso. Que legal. Que bacana. Que bacana. A gente tá torcendo por isso, tá vendo já no esforço todo e no trabalho ao longo da semana. De muita dedicação. Você vai estar com a Camila Taveira, que vai coordenar aqui... Maravilhosa. A parte da operação, que tá ralando também. Já rala no déficit no ar. Mas aí, tudo bem. Aí a gente não conta. Aí vai ralar no balanço geral também. Vai ser bacana, né? Vai ser. Vai ser muito legal. Bom, estreia segunda-feira. Você tá fazendo a participação hoje aqui. A gente já tá desejando boas-vindas. Um bom trabalho. Vai ter bastante trabalho pela frente. A gente trabalha muito aqui nesse início da manhã, né? Porque tem uma coisa que o pessoal às vezes não sabe. Uma boa cobertura ao longo do dia, ela começa na madrugada. Você tá atento a todos os assuntos. Já tem que começar a deslocar as equipes, ver se aquilo que tava previsto tá mantido ou se vai mudar. Então, esse pontapé inicial é fundamental pra que o pessoal saia bem informado. E pra que os outros noticiários também possam pegar conteúdo já em andamento, né? Porque se a gente começar mal aqui, quebra todo mundo na frente. Eu costumo dizer isso na redação. É verdade. Tensão que se não for a gente... E responsabilidade, né? Mas essa é a parte bacana. Que é muito legal. Então, é pra isso. Fazer um trabalho muito bacana juntos. Legal. A gente tá torcendo muito por isso mais uma vez. Seja muito bem-vinda. E você vai ficar ligado. Segunda-feira tem estreia no Balanço. Balanço remodelado aí. Com muita notícia pra você logo cedo. Muita notícia. Obrigada. Eu que agradeço. Nicole, boa sorte.